Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler. Que foi, filha? Que foi? O que você quer? É o Miguel cantando? Oi, Pedro! Bom dia, gente! Nem o céu ainda não clareou, então aquele barulho que eu filmei agora... Nossa, eu metia tanta ave voando, coisa mais linda, mas não pegou no vídeo. Só o barulhinho delas. Então tô esperando amanhecer pra eu causar, né, gente? Ó, deixa eu mostrar o shortinho aqui, ó, do Snoopy. Do Snoopy não, meu Deus, do Scooby-Doo. Olha que céu mais lindo. Pronto, gente, a Maria papou, né, minha filha? Ela papou, mas ela volta aqui pra ver se não caiu nenhum grãozinho no chão. O Ike já já vai subir aqui pra tomar água. Eu tô aqui com a minha xicrinha de café. E eu fui caminhar... Ó lá, já tá clareando. Ai, que delícia. Adoro ver o dia amanhecer. Gente, eu fui caminhar... Ó lá. Vamos, filho? Tomar uma aguinha? Peraí, deixa o pai abaixar aqui pra abrir pra você. Porque ele toma a aguinha da torneira. Vai tomar sua água. Deixa eu tirar aqui. Todo dia a mesma coisa. O Ike desce. Primeiro come, né? Come, depois ele desce. Aí fica miando porque ele quer tomar água. Que coisa mais rica, gente. Que coisinha mais... Gente, ele tem várias fontes, tá? Não bebe. Só toma na torneira e tem que ser essa torneira. Não é qualquer uma, não. É a torneira daqui. Enfim, fui caminhar. Aí, inclusive, já já eu vou. Já já eu vou caminhar de novo. Eu vi que estavam podando uma hipomeia africana. Peguei uns galhos, gente. Ó, deixei aqui na água. Vou plantar hoje. Aí, enquanto eu não amanhece, eu tô tomando um café preto, né? Eu ainda não vou tomar... Eu tô pensando em fazer um bolo de pão de queijo. O Gabriel gosta. Aí, quando ele acorda... Só que eu vou esperar ele acordar, na verdade. Porque eu vou ter que usar o liquidificador. Isso aqui eu vou plantar já já. E aqui, ó, eu tenho muitas sementinhas de rosa do deserto que eu tô achando que eu já vou plantar hoje. Eu vou contar só quantas tem e vou deixar de molho hidratando. Aí eu deixo elas desidratando assim no papel toalha. Meu Deus, é o Thomas. Cês tão ouvindo, gente? Vamos contar quantas tem? Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta e seis sementes. Gente, todos os dias eu planto alguma coisa. Quando eu não planto, eu replanto. Faço muda todo dia, gente. Eu amo fazer isso. Então, eu vou voltar pra cá e colocar água. Só assim, ó. Já já elas vão inchar. Vinte, trinta minutinhos eu já consigo plantar elas. Vou pegar mais um cafezinho pra mim. E mostrar o bagunceiro. Ó, sacola no meio da casa que ele pega e traz. Ó lá. Olha onde ele tá. Com a bolinha vermelha na boca. Meu filho, o que que cê tá aprontando aí, meu filho? Hein? O que que você tá aprontando? Me dá essa bolinha aqui. Me dá essa bolinha aqui. Cê quer pegar? Vai. Ele ama essa bolinha. Ele sai batendo na porta. Vem, filho. Olha que alegria. O bichinho não para. Cê vai derrubar. Cê vai derrubar a bolinha. Ó, vai. Hein, filho? Cadê a bolinha? Cadê seu irmão? Ele tá indeciso, ó. Pronto, ele se escondeu. Pra falar assim, ai, a bolinha tá ali, ó. Vou pegar. Ô meu Deus, esse gato é uma comédia. Daí é que é todo mundo assim, ó. Espera amanhecer pra começar a causar, né, filho? Olha lá, gente. O tamanho do filo dentro do Brasil. Que coisa mais linda. E eu vou pegar essa bolinha. Vou pegar. Aí o Pedro sai correndo. E a árvore da felicidade amou ficar aqui. Olha como ela tá linda. Gente, essa bichinha, ela já mudou muito. Ela já ficou, já morou até na casa da minha mãe. Enquanto a gente se mudou pra cá. Aí ficou na minha mãe. Agora ela tá aqui, ó. Nesse cantinho que ela está amando. Tá ficando um verde bem bonito. Porque aqui é mais fresquinho. Ela ficava lá dentro da área gourmet. Mas ela não tava gostando. Aí eu coloquei ela aqui. Tá linda e maravilhosa. Eu posso até fazer uma podinha em cima pra que ela encha mais. Mas eu vou deixar ela pegar melhor. Vou mostrar também uma coisa aqui pra vocês. Aqui as plantinhas estão todas lindas. Reguei ontem à noite elas, ó. Filou dentro do Brasil também, que foi a mudinha que eu fiz. Olha como tá grande. Os ripsales estão tudo lindos. Tá tudo lindo. Mas olha essa dipladênia. Como ficou maravilhosa aqui, gente. Super linda. Maravilhosa. Eu amo essa planta. E aqui temos o quê? Lembra que eu podei a jabuticaba? Quem viu aí o vídeo, eu fiz uma poda. Olha isso, os frutinhos aqui, ó. Tudo isso aqui vai ser fruto. Ela tá carregadinha. Olha que delícia. Jabuticaba em vaso. Qual o segredo? Sol e rega. Não podemos bobear na rega, não, gente. Porque ela seca mais rápido. Então aqui vai encher de fruto. Olha o tanto de florzinha. Tem frutinho já seco aqui. Que aí eu tiro, jogo pros passarinhos. Mas eles vêm até aqui comer, sim. A gente também come bastante, né? Mas olha, carregadinha. Amanheceu, de fato. Já tomei café. Preto, ainda não comi nada. Mas eu já desci que eu quero molhar as orquídeas. Olha que dia mais lindo hoje, gente. Então, bora molhar pras plantinhas aguentarem esse calor que vai ser hoje. Banho tomado. Então, gente, olha que coisa mais linda. Temos uma vaquinha aqui. Até me mandaram mensagem ontem falando assim Nossa, que inseto é esse? É vaquinha, gente. Comem todo o pólen, mas não tem escapatória. Sempre aparece, a gente tem que ir controlando. No YouTube já tem um vídeo... No YouTube não, aqui, né? Já tem um vídeo somente sobre as vaquinhas. Então, as orquídeas estão lindas. Aqui tem uma bagunça, porque ontem eu tava replantando, ó. Fiz substrato, replantei muita coisa, gente. Muita, muita. Replantei suculenta. Prendi mais suculenta ali. Minhas sementinhas estão lindas e belas, ó. As folhas da mora. Tem açafrão nascendo aqui. Olha, gente. Tudo isso aqui é flor pra cavalo. Olha que gracinha. Então, essas aqui eu separei pra eu ir fazendo polinização. Todo dia eu faço. Todos os dias eu faço. Aqui eu replantei tudo ontem também. Olha o tanto. Eu vou tudo passando pra vaso maior, tá vendo? E faço uma ponta na... Uma ponta na poda, não. Faço uma poda na ponta pra vir abrindo com mais galho. Então, todas essas, ó, são as flores simples. Aí eu vou organizando aqui, né? Desse lado são as minhas plantinhas que eu tanto amo. Mas essa aqui, por exemplo, olha que linda. É a Constanza. Eu já tenho dela. Então, essa aqui eu vou colocar pra vender. Olha que linda. Maravilhosa. Então, gente, é nesse WhatsApp aqui, ó. Quem quiser, a Constanza, tenho essa. Por enquanto, né? Porque, por exemplo, essa aqui eu não sei qual que é. Tem a... A Nusa. Que é essa que eu não tô vendendo. Porque essa aqui eu não tenho. Mas depois que eu fizer o enxerto dela, aí eu terei mais. Aí eu vendo. Ela é linda também. É um amarelo, alaranjado. Mas a Constanza é linda. E olha a batata dela, como que tá. As batatas aqui estão maravilhosas. Então, gente. Temos muitas plantinhas. Essa aqui eu também não sei qual que é. Ai, essa aqui eu amo. Carnachon. Olha que linda. Maravilhosa. Tá vendo? Deu uma serenada. Mas ainda assim eu vou molhar pelo menos as sementinhas. Vou molhar as sementinhas aqui. E depois eu vou plantar mais. Molhei lá. Essas aqui eu não vou molhar, não, gente. Porque elas ainda estão, tão úmidas. Olha a Marina. Que coisa mais linda. Gente, será que eu faço o enxerto dela? Ela é uma flor singela, assim, matizada. Mas é tão linda. Ela é enorme. Ela é muito grande comparada com as outras. Olha isso. Aí eu dei o nome da minha sobrinha. Inclusive, ontem fomos lá, na Páscoa. Eu vou lá pegar o microfone. Pra eu conseguir falar com vocês. Enquanto eu faço as coisas. NR12. Dark Jade. Essa aqui é maravilhosa. Essa aqui eu tenho enxerto dela. Mas ainda ela tá pegando. A Luciana. Olha só uma lence que a Verônica me deu. Olha que coisa mais linda, gente. Essa é aquela que fica grandona, tá vendo? A haste grandona. Linda e bela. Olha. A Barbie dobrada. Não para. Vai virar mamãe, ó. Tem vagem aqui. Tem vagem aqui. Muita, muita flor. E é perfumada essa aqui. É a Ana Flora. Lindíssima. Agora. É, eu vou lá pegar o microfone. Porque eu preciso... Antes eu vou arrumar aqui, gente. Eu vou arrumar esse cantinho que tá uma zona. Tudo varrido. Peguei o microfone. Meu companheiro já tá solto. Não dava pra soltar antes, né? Porque eu tava regando as coisas. O que eu vou fazer? Vamos lá. Todo dia, gente. São sete horas da manhã ainda. Eu vou pegar essas três, seis. Seis estaquinhas de poméia africana. Que eu vou plantá-las. Eu poderia já fincar no lugar definitivo. Mas eu não sei nem onde eu vou plantar. Então eu vou deixar enraizando num vaso mesmo. Essa água aqui. A planta tava de molho. Não vou jogar fora. Eu vou guardar aqui. Pra que eu regue esse vaso que eu vou fazer agora. Então, eu vou colocar aqui a terra. Uma terra bem soltinha. Pra fazer minhas estacas, ó. Ela já tá até um pouquinho úmida. Eu não sei o que eu fiz aqui nesse substrato. Mas eu vou enraizar nessa terra aqui. E aí é só fincar as bonitas. Que ela é muito, muito fácil de pegar. Aqui eu varri assim, igual a minha cara, gente. Mas aqui eu vou mexer com terra. Eu só meio que assim, tirei o excesso da bagunça, né? Então eu completei o vaso aqui. Deixa eu deixar num local onde vocês consigam ver. Eu poderia fincar uma em cada vaso. Mas, como eu sei que eu vou plantar no chão e vai ser rápido. Só vou enterrar assim, gente. Não tem muito segredo. Deixo a terra bem firme. Então, aí eu tava caminhando. Essas... Tava tendo lá, gente. Eu vou deixar o story aqui na tela pra vocês verem. Catei. E o pessoal podou. Falei, ah, eu já tenho essa, né? Mas eu peguei. Aqueles, né? Jesus amado. Pessoal, já tem. Pra que que pega? Cheguei em casa. Gabriel, o que muda é essa? Eu falei, e pô, mas é africana. E pra quê, Henrique? Você já tem? Falei, já tenho. Mas essa aqui tava pedindo socorro. Porque elas iam ser jogadas no lixo. Aí com essa água, eu vou regar aqui. Tá? Aí, vou deixar na meia sombra. Porque é uma planta de sol. Mas se eu deixo no sol agora, ela ainda não tem raiz. Pode desidratar. Então, vou deixar aqui recebendo só esse solzinho da manhã. Acabou, gente. E as sementinhas, ó, já reidrataram. Vocês podem ver como elas já estão inchadinhas. Ô, meu pai. Peraí que eu já mostro direito. Eu vou colocar 25 nessa cuia. E 25 em uma outra cuia. Que eu vou pegar aqui agora, ó. Então, 25 não, né? Só que tem 56. Então, um pouquinho mais de 25 em cada uma. Vou até voltar essa terra aqui. Que aí eu preparo essas duas juntas, ó. Vou voltar essa terra pra cá. Gente, como que foi a Páscoa de vocês? Me contem. Eu só vou fazer isso. Eu acho que eu vou plantar o cacto cieninha também. Porque vocês me deram ideia de plantar o cacto cieninha no pé de uma árvore. Eu acho que eu vou fazer isso. E aí eu vou caminhar, né? Vou fazer minha caminhadinha do dia. Porque hoje eu só estava esperando amanhecer pra eu causar aqui no jardim. Que eu amo, né? Então, vamos pegar mais terra. Vou misturar aqui. E vou completar essas duas cuias. Sem segredo nenhum. Por que eu tô fazendo isso logo agora cedo? Porque, ah, eu vou aproveitar o calor. Vamos aproveitar o calor pra plantar. Plantinhas que gostam de calor. Então, ó. Nossa, a mão da pessoa já tá toda suja. Vou pegar um punhado aqui. Vamos contando. E aí, é só acomodar aqui no vaso. Como eu sempre faço. Uma, duas, três, quatro. Vou contar 20. Vou contar umas 30 nesse. Plantadas, ó. Deixei as duas cuias ali embaixo. Agora só vou regar. Identifiquei. Coloquei a data de hoje. A quantidade de sementinhas que eu germinei, né? Em breve estarão todas assim. Jesus! Tem uma aqui apodrecendo. Olha que tem que tomar esse cuidado, gente. Uma aqui apodrecendo, ó. Tá vendo? Essa daqui, ó. Vou ter que cuidar dela agora, agora, agora. Daí, ó. Com o estilete limpo, eu pego, corto essa parte que tá apodrecendo, ó. Ah, peraí. Vou ter que tirar ela. Embaixo ainda tá apodrecendo, ó. Eu corto até não ver mais nada de podre. Ixi, perdi. Tá vendo? Tava toda podre. Perdi essa aqui, tá, gente? Se fosse somente na ponta, eu ia cortar e ia passar um pouquinho de cola. Acabou. Mas essa aqui eu acabei perdendo. Faz parte super normal. Agora, antes de subir pra fazer o café da manhã... Ah, gente. Vamos lá. Eu vou pegar dois pedaços do cactus tianinha. Vamos ver se eles são bem enraizados, que eu já sei até onde eu vou plantar. Vou plantar lá na árvore samambaia. Ó. Pegar esse pedacinho aqui. Tá bonitinho. Esse aqui eu vou pôr em cima. E este daqui, maior, eu vou colocar embaixo. Nossa, esse aqui eu acho que tá bem enraizado. Mas eu tenho muita muda dele. Então, eu gosto de fazer essas experiências, ó. Pegar esse outro pedacinho aqui, que tá todo enroscado um no outro. Depois eu vou arrumar esse vaso. E se sobrar ainda alguma parte desse vaso, né? Ó. Essa... Ai, gente. Essa planta é linda, né? Vou lá plantar. Já parei no meio do caminho, porque eu mudei de ideia. Eu vi essa palmeira, eu falei, ah, vai ser aqui. Porque aqui as orquídeas estão indo bem. O cactus tianinha é um cacto de meia sombra. Aqui pega o sol da manhã, mas depois o sol vira, já não pega mais, entendeu? Então, eu vou plantar essa muda menor aqui. Eu até pendurei o Repsalis ali, né? Porque é tanta planta que eu vou inventando moda. Eu vou plantar ele assim, gente. Só encostando aqui na terra, aqui embaixo. Vamos ver se vai dar certo. Que eu tinha que pegar uma outra ferramenta pra limpar essa grama. Mas ele é tipo a flor de maio, tipo a orquídea. Ele vai grudando. Então, ó. Eu vou só meio que encostar ele aqui. Eu vou amarrar primeiro. É. Eu vou passar só um barbante aqui nele. Só pra ele ficar firme. Não ficar caindo no chão. Né, Pedro? Seu pai acordou? Bom dia! Tudo bem? Dormiu bem ou eu fiz barulho? Falou que eu fiz um pouco de barulho. Ah, não fiz nada? Não fiz não, Gabriel. Eu logo desci pra não acordar ele. Ó, gente. Vou amarrar aqui. Vamos caminhar, Gabriel? Ele nem respondeu. Fingiu que não ouviu. Se fez de... Se fez de surdo. Tá firme aí, gente? Que eu não tô nem enxergando. Deixa eu amarrar bem. Firmei. Aí aqui eu só vou jogar um substrato. Tá vendo? Ah, vai ficar legal. Eu não vou nem enterrar muito ele. Só vou limpar essa grama depois. Porque ele vai emitindo raízes e vai grudando aqui na palmeira. É isso que vocês me falaram pra fazer. É, eu vou pegar uma outra terra pra jogar aqui em cima. Deixa eu ver se eu pego um pouquinho da terra de algum vaso aqui. Só pra... Você me empresta aqui, ô, jasmim do caribe? Que aí depois eu arrumo você. É assim, gente. Pega de um... Ó. Tem que fazer bem feito, né, gente? Depois eu vou pegar um substrato lá direito. Mas é que esse aqui tá bem soltinho. Só pra não desidratar por enquanto. Isso é uma armota da vida, né? Pronto. Esse aqui foi. Agora deixa eu seguir meu destino que é a árvore samambaia. Cadê? Aqui. Bora. Só mostrar aqui de pertinho. Imaginem na hora que escalar. Vai ficar lindo, né? E tá bem raizadinho já. Acho que ele não vai desidratar, não. Já já eu rego ele. E aqui eu vou fazer igual também. Eu não vou... Eu ia plantar aqui em cima, ó. Mas eu já plantei em cima na outra árvore ali. Então eu vou arrancar essas rosinhas de sol também que não foram pra frente. Porque o Pedro fica correndo aqui. E aí vai derrubando. Mas o cacto cianinha eu vou amarrar ele aqui. Deixa eu... Ó. Aqui tá mais fácil. A terra tá melhor, né? Porque a gente tinha preparado. Que a grama sempre invade. E aí tem que ficar limpando, né, gente? Ó. Eu vou amarrar ele com as raízes que ele tá emitindo viradas pro tronco. Eu vou amarrar pro lado de cá, ó. Pra meio que dar uma escondidinha do sol. Então primeiro eu amarro, depois eu planto ele. Agora que o Gabriel acordou, eu vou fazer isso. Eu vou subir, fazer um café da manhã. E partir pro exercício físico. Bora caminhar, né, gente? Que é gostoso demais. Eu tô indo todo dia. Quarenta minutinhos, mas não é caminhadinha, não. É caminhar rápido. Também não gosto de correr, não. Não é um infarto no meio do caminho. Agora esse aqui não vai ficar tão bonito ainda. Porque o tronco dela não tá tão grosso. O tronco da árvore, entendeu? Mas, ó. Já dá pra plantar, fazer uma graça aqui. Vou até amarrar aqui em cima também. Deixa eu ver se eu consigo reaproveitar esse pedacinho de barbante. Vamos ver, né, gente? Vai ficar legal. Se não ficar, depois a gente troca. Pronto, ó. Bem assim. Uma terra bem superficial. Bem soltinha. Porque essa planta não pode encharcar, gente. É um cacto, né? Ele gosta de umidade, sim. Mas ele não gosta de ficar tão encharcado. Vamos ver se ficou legal. É, falta cortar ainda essas rebarbas. Logo cedo, a pessoa tá usando. Acho que eu vou amarrar melhor ele, como se fosse uma pitaia, sabe? Bom, aqui é isso, então, ó. Amarradinho ali. Agora falta eu regar e recortar o excesso do barbante. Mas eu vou tomar café da manhã e bora caminhar. Eu vou mostrar pra todo mundo que você já tá grande. Ó o seu tamanho. E ainda fica querendo mamar minha mão. Hein, Thomas? Eu mereço, gente? Mereço? Tô aqui fazendo café da manhã. O gato não desgruda. Ele gosta muito de mamar a mão do pai dele. Ó o barulhinho. E ronrona, e ronrona. Gordinho, gordinho. Ó o tamanho disso, gente. Eu mereço, eu mereço, eu mereço. Coisa linda. Olha quem veio comigo hoje, o corajoso. É porque tá cedinho. Se estivesse mais tarde, não vinha, não. Não, mas corajoso por quê, Gabriel? Por quê? Porque você tá de regato, Gabriel. Ah, mas eu vou ter projetor dessa vez. O sol já tá forte, gente. Vamos lá, uma horinha de caminhada. Bem rapidinho, né, Gabriel? Bem rapidinho. Aí depois a gente aproveita o dia. Olha lá, gente, a hipomé africana como que fica. Meu Deus, a bicha cresce. Loucamente, linda, né? Fecha super bem. E ainda dá flor. Então, Gabriel, plantei seis mudinhas dela hoje. Sendo que eu já tenho. Pronto, gente. Quanto tempo? Quarenta minutos? Mais de quarenta minutos. Mas até a gente voltar, o carro está longe. Vai dar mais de uma hora. Gente, um super beijo pra vocês. A gente espera que vocês tenham tido um ótimo feriado, uma ótima páscoa. A gente foi ver nossa família. Na sexta-feira. Na sexta-feira. Mas a gente não filmou, tá? Mas eu coloquei umas fotinhos lá no Instagram. A gente aproveitou e curtiu a família, sem filmar. É isso aí. Um beijo pra vocês. Boa páscoa pra todo mundo. Ótima páscoa. Já passou até, né? Já passou, mas que vocês tenham tido uma ótima páscoa. Aproveitem esse restante de domingo. Beijo. Ganharam muito chocolate, gente? Eu não ganhei nada. Nem um ovinho, nem uma barra. Só da minha irmã. A Rebeca me deu uma barrinha. O Gabriel. Eu também não, né, senhor Henrique? Não, um bolo de cenoura. Beijo, gente. Tchau.